Jungle first pick, não, já troca aqui, mano, faz a boa aí, velho, pelo amor de Deus. Troca com o Yordle, se quiser trocar comigo vai salvar o rolê, viu, mano? Não sei se te prejudica muito, ó. Marquinhos, você gosta de linguiça de porco? Faz uns três dias que não lava a minha. KKKKKKKKK Olha, se você não me ama, então não me ligue. Não fique me fazer o quê? E aí, o que pegar, hein, mano? Kindred, ô, Diana, Talon, Karma, mano. Algum boneco que faz chama sombria, mano. Ou Gragas ou Fiddle. Será que Gragas aqui é o A mais do A mais, viu, mano? Nossa, Gragas aqui é muito quente, velho, vamos nessa. Muito pica, Gragas, velho. Será que é o B-Boy mesmo, esse A-Z aqui, mano? O coreano lá? Fudeu, hein, Zika? Mano, vamos de novo aí, galera. A win nas apostas, mano. Se ganhar, essa aqui é grão-mestre. Se perder, eu vou ficar triste. Dê a sua melhor aposta aí, ó, mano. Manda uma win, foda-se. Poucas ideias. Vamos lá. Nunca que isso aqui tem como dar bom, mano. Nunca, 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 nunca. Ah, olha eu jogando o LoL, galera. Olha eu jogando o LoL. Valeu, N. Obrigado pelo resub. Ah, mano, eu não vou conseguir subir pro grau-mestre, mano. Olha o jeito que eu jogo o LoL, mano. Mano, olha o jeito que eu joguei, velho. Não é possível que eu não vou pegar mestre, mano. Grau-mestre. Nossa, mano, essa play foi muito pá. E a carrega, Yordle, carrega. Nossa, galera. Tô muito chateado com o meu desempenho, velho. Pô, eu não sou assim, não, mano. O que que tá acontecendo, mano? Eu não sou assim, velho. Ah, erraram tudo. Aqui foi, viu, galera. O cara é o bivói, mano. Brau, você não viu o cara ali, não, mano? Desanima o N. O Marquim. Alegria e amor te faram vencer essa partida. Ô, paisão, você tem certeza? Valeu pelo resub, viu? Dá um tiro nele, Jayce. É só dar um tiro nele, mano. Caralho, que flash foi pra onde, velho? Pô, má vontade do Jayce aqui, hein, mano. Foi má vontade, mano. Era só dar um tiro nele, velho. É o Jayce do Dedek? Só pode, velho. Ah, é o Dedek, mano. Ô, basta, tá bom. Bom, recuperamos um pouco o jogo. Tirei flash do Talon, pelo menos. Só bote ele e não morrer, velho. Ai, o Exaust no final da luta, mano. Caralho, tem pouca gente lá, hein. Bom, eu ainda vou tacar o Arauto confiando nessa Kaisa, hein, mano. Algum tipo de recurso eu vou dar pra ele, velho. Só vai, Kaisinha. Vai que é seu, fio. Ah, Brau, como é que você erra isso, velho? Só marca o cara, Brau. Só marca o cara, mano. Nice, galera. Fala dele, mano. Eu não sou inútil. Consegui ser útil, mano, nessa carniça. Bora. Anima, mano. Vamos pegar o Grau Mestre. Morre não, Jayce. Tem que saber isso aí. Holy Jesus Christ. É o Bivoy? Não sei, a galera falou que é, mas não sei não. Ó os caras, tô achando esse exército suspeito. Ah, o cara é script, mano. De boca no balão! Toma. Tô começando a impactar, hein, mano. Sério que eu vou ter que flashar, velho? Já não tá vindo o bot. Fodeu, ela vai tomar dive aqui 100%, velho. Jogamos mó bem, hein, mano. Tem uma Diana aí, mano. Tem uma Diana aí, tem uma Diana aí. Ah, Jayce. Nossa, a Diana foi farmar a jungle dele, velho. Cara troll. Tem que saber sair, paizão. Não morri agora, mas matei o meu. Tá bom, mano. Acho que tá bom, tá bom demais. Fizemos um pequeno milagre ainda, pegando mais uma killzinha. A Kaisa foi pro mid ainda, tranquilas. Mas e o bot, né? Ah lá. Só sai, né, mano? Tem cinco players dos caras aqui, velho. Não queria guivar, né? Mas... Fazer o quê? Se cair top e nós pegar arauto, tá valendo, mano. Mas de novo, vai ter cinco players deles aqui no próximo objetivo, mano. E nada do meu time, velho. Pô, fodeu, viado. O time dos caras tá mais unido, tá ligado, velho? Eles tão, tipo, sempre cinco juntinho, mano. O nosso sempre tá faltando alguém, ó, mano. Mas pelo menos pegou torre, né? Mas aí nós perdemos o objetivo e ter um. Se perder até um, fodeu. Deixa não, deixa não, braão. Acredita, acredita, filho. Tá, tá suave. Bora. Aqui, aqui, aqui. Nossa, mano. Olha o dano da Diana, velho. Ah, o time dos caras tá online, hein, viado? Olha isso, velho. Nós tá coçando e os caras tá, tipo, online, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Pô, vai ser muito difícil ganhar isso, cara. Mano, é possível que esses caras só podem ficar fazendo isso, velho? Nice, velho. Isso foi bom, velho. Se ele matar. Boa. Bom, foi 4 por 3 no final das contas, mas né? Perdeu o torre. Jaycee ficou giga com o shutdown. Só eu não peguei shutdown, né, mano? Mas os meninos ficou giga. Vambora. É isso. Olha o dano da Diana. É Z folgado do caralho. Calecando na minha cara, mano. Do gordão. Vem na cara do gordão pra você ver, filho. Valeu, Matsu. Obrigado pelo ressam, meu lindo. Mano, também que a Diana não veio aqui, senão ela matava todo mundo, velho. Graças a Deus ele não veio aqui, velho. Bom, mano, a gente conseguiu fazer a play que nós precisava, velho. Era só isso, velho. Era só tirar esse terceiro dragão deles, tá ligado? E nós ainda pegou 4 kills, velho. Voltamos muito pro jogo, velho. Eu tô giga agora, velho. Eu dou IK no EZ, dou IK na... É, só não é Z mesmo. O resto ali tá tanque. Mano, aquilo ali tá sendo bom, velho. Não sei se eu vou pra lá. Se eu tento defender a Camille. Merda. Ela me sola, tá ligado? Precisa ser adulto, velho. Vai matar meu homem, não. O Yordon, não. Aqui, 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 aqui. Calecoia a porra toda. Ó o cara, mano. Essa Camille, velho. Como é que pode esse boneco, né, velho? Muito forte, velho. Holy Jesus, hein, velho. Pernada de atleta, né, mano? Não, foi só bal. Pô, queria muito só ir base, velho. Pegar um cronômetro. Agora eu posso ser mais folgado. Fechar as zonas, eu fico pica. Uh! Pô, Jason, você não quer jogar LOL, mano? Como é que é a história, velho? Ai, que é Z bom, mano. Nossa, galera. Sério que o cara não morreu, velho. F sonho do grão-mestre. F sonho do grão-mestre, mano. Não é pra nós pegar grão-mestre, mano. Será, mano? O meu elo é mestre. É pra eu aceitar esse elo. Eu sou um mestre, é isso? Eu não sou um grão-mestre. Vambora, mano. Desanima ainda não. Pelo menos o Bar, eles não pegou, né? E aí E aí E aí E aí E aí Mano, era só pegar o Baron, galera Que nós ia voltar pro jogo legal, mano Agora olha essa Camille nojenta, dando pernada Vai deixar o Nex todo pelado, mano Deixa não, Brau, deixa não Eles matam, mano Marquinhos, ó Marquinhos O que foi que eu fiz? Olha só para você Nem está consciente e continua se empenhando Em mostrar para o mundo o que pode fazer Ela está nocauteada Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade Pô, galera, eu sou um mestre, mano Será que é para eu ficar para sempre no mestre, mano? Ah, mano, não é possível, velho Que esse... Oh, que yordo Nice, dois por um Bom, nós temos que pegar essa alma Ai, se matasse esse cara era bom demais, velho Era bom demais, era bom demais para ser verdade, velho Se esse cara morresse Mano, acredita que acontece, mano É ideia A Camille deve estar fazendo o dragão já, velho Nice Bora, Minecraft Vambora, mano Estamos sonhando, galera Eu estou muito forte agora para dar IK Ai, meu Deus Eu estou longe daquela luta Tomara que dê certo, velho Nice, galera Eles estão tiltados, velho Tiltaram já Dá para ver que eles estão tiltados, velho Meu time agora já escalou, tá ligado? Pai esse Brown nesse ponto que eu pica Dê sal Cheio de sal De sal Cheio de sal Cheio de sal O título está ganhando Eu sou o grão mestre Vamos dar GG Meu Deus, eu sou o grão mestre Sube o cheirinho BAM Não sei se é GG, velho Nossa, que dano é esse que eu tomei, velho Não é GG por causa dessa máquina mortífera que é talon, velho Caralho, galera Que jogo difícil Pega essa porra aí Ai, caramba Uhul Uhul Bora Vamos Caralho Joguei muito Fala do Gragas Caralho, mano Fala do Gragão, mano Parei que eu acho que é GG, velho Caralho, filho Não é possível É que dá pra ganhar isso aqui Digita não Depois você digita, ô Kaiça Salve pro Léo O rato Ganhamos Obrigado a todos que acreditou Beleza Não se esqueça de deixar o seu like E um comentário logo abaixo Ah, vamos nessa Ah Ganhamos, mano Que isso, brother Meu Deus Eu tava passando mal já, mano Nossa Senhora, mano Peguei, Grão Mestre, mano Vamos almoçar, né, mano? Bora almoçar? Tchau 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 E aí